A solidão rondava o meu caminho Vi minha espera transformada em flor Do mundo triste eu achei a saída E ganhou vida Meu sonho de amor Eu também vinha da desilusão Sem ter razão para viver sorrindo Até pensava nunca mais amar E acreditar que o amor é lindo Mas o destino te guardou pra mim E pôs um fim na minha solidão Ao ver você meu sorriso voltou O amor entrou No meu coração Agora somos dois muito amados Apaixonados por viver e amar Se a tristeza nos prendeu na dor O nosso amor Veio nos libertar A solidão rondava o meu caminho E eu sozinho procurando alguém Na esperança que a felicidade Fosse verdade para mim também Você chegou igual a primavera Vi minha espera transformada em flor Do mundo triste eu achei a saída E ganhou vida Eu também vinha da desilusão Eu também vinha da desilusão Sem ter razão para viver sorrindo Até pensava nunca mais amar E acreditar que o amor é lindo Eu também vinha da desilusão Prendeu na dor O nosso amor Veio nos libertar Eu também vinha da desilusão Eu também vinha da holiday Eu também vinha da desilusão Prendeu na dor